Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta com essas toalhas, essas toalhas umedecidas da Creme. Essa toalhinha é a versão nova da Creme, aqui fala nova, só que é assim. Pra quem vai ver o vídeo no futuro, essa é a nova que já é velha, né? Então, antigamente era essa que eu vou pôr aqui a foto, aí depois atualizou pra esta aqui, que é da Disney ainda. Essa é a versão de aloe vera, ela tem a outra versão que é de camomila, vou deixar a foto. E agora já tem a versão mais nova ainda, que é a versão do cavalinho alado, tá? Porque a Creme, né, não tem mais contrato com a Disney, tá bom? Então, a Creme agora é do cavalinho alado. Então, eu tô trazendo esta aqui pra vocês. Eu já tenho a resenha da antiguinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link da toalhinha antiga, tá? E já usei, ó, boa parte da toalhinha e vamos falar sobre ela hoje. Aqui é Creme, nova, toalhas umedecidas, contém 48 unidades, o tamanho dela de 20 por 13 centímetros. Daí tem um asterisco aqui que fala assim, ó. Redução na quantidade de 50 para 48 toalhas e redução de 2 toalhas, ou 4%, tá? E redução do dimensional da toalha umedecida de 20 por 15 para 20 por 13 centímetros. Isso aqui pode parecer nada ou parecer pouco, né? Mas pra quem fabrica em grandes quantidades, essa redução aqui é uma economia bem grande pra eles, né? O bom é que eles reduzem o tamanho, mas o preço que é bom nada, né? Então, vamos lá. Então, aqui ela fala que ela contém extrato de aloe vera, tá? Que é a babosa. Fala que é mais fácil de abrir e de fechar. Aqui o Mickey e a Minnie e aquela tampinha que é típica da, da, meu Deus, das toalhinhas da... Ai, Jesus, tá fugindo o nome. Da Johnson's, tá bom? É a mesma tampinha, né? A mesma característica da tampinha. Por que será, né? Vamos, depois a gente vê. Então, aqui nós temos, ó, cremer, 48 unidades, dermatologicamente testado, com extrato de aloe vera. Fala que é zero álcool etílico, zero parabenos e sulfatos. Ai, aqui tem o Pluto, fofo. Então, aqui do lado, mostra isso aqui. Sobre o fabricante, eu fui até ali pegar uma da Johnson's pra ver se é o mesmo fabricante, devido a tampinha, mas não é. Essa aqui, ela é fabricada pela Active Indústria de Cosméticos, tá? E as da Johnson's é da Viso. Bom, então aqui nos ingredientes, tá? Nós vamos ter esse, olha aqui, aloe barbadensis lift extract, que é o aloe vera, né? Então, olha aqui, é água e já o aloe vera como segundo ingrediente, tá? Maravilhoso isso. Aí tem o propilene glicol, esse PEG aqui. E, infelizmente, gente, nós vamos ter o fenoxetanol nesse lencinho, tá? Temos também esse citronelol aqui, o comarim, mas... Aqui embaixo nós temos a... Ah, fala um pouco da descrição do produto. As novas toalhas umedecidas Kramer Disney com extrato de aloe vera são macias e livres de parabenos, álcool etílico e sulfato, proporcionando uma limpeza suave e delicada a cada troca de fraldas. Isso comparado à versão anterior. O que que é comparado à versão anterior? Ah, a tampinha aqui, ó, mais fácil de abrir e fechar, comparado com a versão anterior, que se não me engano era de colinha, né? E agora essa tampinha é mais firme, tá? Então, vamos aqui abrir, né? Essa tampinha aqui, ó, é melhor, né? Mais firme comparada com a versão anterior. Então, a gente vai abrindo aqui, gente. Eu tenho tirado, tá? Saindo uma por vez, tá? Ela já tá mais no fim. Então, saiu uma por vez, olha. Olha que belezinha. Ó, gente, olha que belezinha, ó. Vou tirar, ó. Não me traia, não me traia. Olha que linda. Saiu uma por vez, tá bom? Então, vou pôr ela aqui de volta, que a gente vai usar só uma. Então, olha só. Aqui a toalhinha, olha o tamanho dela, do tamanho do pacote, tá? Realmente, aqui, ó. Realmente ela tem 20 centímetros, né? Do tamanho do meu palmo, que são 20 centímetros. Tá bom? Por 13. Aí, já não sei, né? Já não dá pra eu saber. Mas o tamanho dela na largura é ótimo, tá? Eu acho ela uma toalha bem macia. Dá pra ver que as fibras dela não são tão abertas. Mas também não é tão fechada. Pra mim, ok, tá? Não tenho do que dizer. O cheirinho, gente, é bem gostoso. Suave, sabe? Não ataca a minha rinite de forma alguma. E eu gosto, tá? No geral, tenho usado ela com o João Miguel. E satisfatório, tá? Usei algumas vezes com a Isabela, né? Pra poder fazer o teste prático, né? Pra usar. E da minha opinião. Então, limpa super bem o bebê. Limpa super bem o João, que já é um menininho maior, né? Já faz no vaso. E ok, tá? Vou aqui apertar ela aqui pra gente ver a questão da umidade. Ó. Tá vendo? Pingou, ó. Duas gotas. Se eu apertar assim, pinga mais um pouco. Duas gotinhas. Já tá pro fim. Então, ela não é aquela toalha super molhada. Eu acho ela macia na medida. Macia, ó. Eu tô pensando que ela é macia. Molhada na medida. E ela é bem macia, gente. É bem macia mesmo, tá? Gostei bastante. Vou esticar aqui. Não vou esticar, não. Vou cortar aqui pra vocês. Não vou esticar porque eu não estico. Mas cortar de vez em quando eu corto. Então, eu vou cortar aqui, ó. Facinho de cortar, tá? Sem grandes dificuldades. E é isso. No geral, gente, eu amei essa toalha. Gostei bastante dela. Eu até andei comprando uns packs aí. E vendi. Tá? Mas, é... Por conta do fenoxetanol. Eu não compro ela novamente, tá? Pelo menos não pretendo, né? Não vou dizer nunca, nunca. Diga nunca. Sou dessa filosofia. Mas, pretendo não comprar novamente dela, não. É... Eu comprei um pack desse aqui, gente. Bem barato. Acho que foi 10 reais eu comprei um pack desse, tá? Tava um tempo atrás aí de promoção. E acabei comprando. Era um pack com 4. Tá ok? Então, é isso. A resenha dessa toalhinha da Disney... Da Kramer Disney, né? A antiga. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte. Se inscreve. Pra ficar por dentro das próximas resenhas. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.